E nesta última semana do ano e está fazendo planejamento de férias, já logo no início de janeiro, você então precisa fazer aquele pit stop. Então, tá precisando comprar peças e acessórios Ferreira Auto Peças? Tem excelentes opções pra você e as ofertas da semana são as melhores do ano. Anote a primeira oferta de hoje, eu falo de embreagem e look pra Uno pra Palio Fire 1.0, 169 também. Olha o motor 20W50SJ Flex, o litro apenas R$ 7,90 e amortecedor na carta dianteiro pra Costa Celta com dois anos de garantia, R$ 139. É isso aí, essas foram as últimas ofertas do ano de Ferreira Auto Peças. Pode dar um pulinho na loja agora mesmo ou então ligar o telefone que tá aí na sua tela. Mas o importante é anotar no seu celular o WhatsApp, então anote 996-22-8777. Toda a equipe Ferreira Auto Peças deseja a você e sua família um feliz 2017. Ferreira Auto Peças completa você!